E a Comissão de Cultura, Pecuária e Abastecimento e Também Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta quarta-feira a Constituição da Frente Parlamentar de Incentivo à Erva Mate. E o repórter João Marcelo conversou com o presidente da comissão, o deputado Anibeli Neto. Durante a segunda reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, três itens entraram na pauta e foram discutidos pelos membros da pasta. Entre eles, destaque para um projeto de lei que proíbe a exploração de gás de xisto no Paraná pelo método de fratura hidráulica. Quem conversa comigo agora é o presidente da comissão, o deputado Anibeli Neto. Presidente, para começar, nesse primeiro item que foi abordado pelos membros da pasta, como vocês avaliam essa proibição de exploração do gás de xisto aqui no nosso Estado? Veja, no mandato passado, na legislatura anterior, algumas audiências foram feitas nesse sentido e foi aprovado um projeto suspendendo por 10 anos. Então, agora, interessante, um outro projeto, em definitivo, proibindo a utilização do método fracking para a exploração de xisto. Algo natural, acho que avança e, definitivamente, nós eliminamos do Paraná esse tipo de situação que causa muitos trantônios, muitos problemas, comprovadamente. Portanto, eu acho que, tendo a comissão de agricultura, a qual deveria passar, passou, foi aprovado por unanimidade e vamos torcer para que o mais rápido possível seja plenário, seja feita essa lei, definitivamente nós possamos abolir da questão do Estado do Paraná esse tipo de método. Abordar outros dois itens relacionados à erva mate. Um deles que é a criação de uma frente parlamentar, aqui uma frente com deputados que apoiam realmente a erva mate. É importante e representa o que para o nosso Estado ter essa bancada? Foi uma estratégia do Departamento Legislativo porque essa frente em favor da erva mate, teoricamente, ela entraria dentro da competência da Comissão de Agricultura. Nada mais correto que passar pela Comissão de Agricultura, a qual nós também demos todo o apoio, inclusive este deputado que é presidente da Comissão de Agricultura, foi um dos que subscreveu a criação dessa frente. Acho legítimo, é uma bandeira de deputados e tem que, em cima disso, fazer projetos. E o mais importante, auxiliar mecanismos para melhorar a cadeia, desde o momento do plantio, até durante o crescimento, a colheita e todos os atores que estão envolvidos nesse processo, como as pessoas, as pessoas que vendem, o consumidor e que seja um produto de qualidade. Hoje, a erva mate, a cada dia se descobre mais alternativas, mais questões que podem se desenvolver, objetivamente, dando mais renda e mais emprego para aqueles que precisam. Todos os projetos que foram analisados, requerimentos, seguem agora para o plenário? Eles seguem para as comissões, mas eu não posso afirmar se já está pronto para ir a plenário, porque quem tem competência para isso é o diretor de apoio legislativo, que, eventualmente, queira que um desses projetos possa passar para alguma outra comissão. Mas o mais importante é que aqui eles não ficaram parados, eles avançaram, e esse é o intuito dessa comissão, não atrapalhar, ajudar e avançar.